Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR está de volta com as informações do governo federal. No Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os sinais de recuperação da economia indicam que não deve haver aumento de impostos no país. Vou conversar ao vivo no Palácio do Planalto com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes nessa notícia. Paulo, boa tarde. Olá, José Luiz, boa tarde. É isso mesmo que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse no Rio de Janeiro, mas ele também alertou à imprensa que a criação de impostos continua em estudo dentro do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e vai ser anunciada até o fim deste mês, quando o governo envia ao Congresso Nacional o projeto de lei da lei orçamentária do ano que vem. É nesse projeto de lei que o governo está estudando quais são as formas de se encontrar essa receita extraordinária de 55 bilhões de reais. Estão previstas várias ações e caso elas não consigam chegar neste valor de 55 bilhões de reais, vai haver sim a necessidade da criação de impostos. Mas o ministro Henrique Meirelles também disse que alguns sinais da economia mostram que isso pode não ocorrer. Vamos acompanhar um trecho agora da entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Em primeiro lugar, e mais importante, da recuperação da atividade econômica. Nós já tivemos já nos últimos meses a consolidação da recuperação da produção industrial. E isso ficou muito nítido e transparente no mês agora de julho, em que a produção industrial cresceu substancialmente em relação ao mês de junho, nos meses anteriores. E, portanto, apesar de estar caindo em relação ao ano passado, equivalente, que caiu muito nos anos anteriores, mas já está em franca a recuperação. E a mesma coisa é o índice de confiança empresarial e o índice de confiança ao consumidor. O ministro da Fazenda também conversou com os repórteres depois desse evento no Rio de Janeiro e disse que o mais importante em relação ao projeto de lei que estabelece a renegociação da dívida dos estados com a União é, sim, os estados estabelecerem, como o governo federal propôs ao Congresso Nacional, um teto para o aumento dos gastos públicos vinculado à inflação do ano anterior. Este projeto poderia ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados. Não houve coro, muita discussão e ficou para a semana que vem. Mas, na visão do ministro da Fazenda, o mais importante, o que deve ser mantido neste projeto de lei é esta iniciativa dos estados que incorporou este mecanismo do governo federal. Paulo, dá para ver atrás de você ainda a movimentação. Terminou agora há pouco a cerimônia de apresentação dos novos oficiais generais ao presidente da República, foi isso? Foi isso, sim. É, aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, ainda estão familiares desses 90 oficiais generais das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, que participaram dessa cerimônia de apresentação ao presidente em exercício, Michel Temer. Eles foram recentemente promovidos nessas três forças e essa é uma cerimônia tradicional que ocorre aqui em Brasília. Em discurso, o presidente em exercício, Michel Temer, ressaltou a importância das forças armadas aqui no Brasil e também no exterior, quando, por exemplo, realiza missões de paz da ONU, como no Haiti e também no Líbano. O presidente em exercício também ressaltou que está extremamente tranquilo com a segurança nas Olimpíadas, já que as forças armadas vão realizar essa segurança em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. E isso já ocorreu na Copa do Mundo com sucesso. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reuniu hoje no Palácio do Planalto com representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Confederação Nacional da Agricultura. A repórter Paola De Horti acompanhou. Um dos temas debatidos foi uma decisão recente da Justiça da Bahia, obrigando os produtores rurais a pagarem o licenciamento ambiental ao Ibama e não aos órgãos estaduais, como vinha sendo feito. Segundo o ministro Eliseu Padilha, essa decisão fica restrita ao Estado da Bahia. O ministro também anunciou a importação de um milhão de toneladas de milho nos Estados Unidos para suprir uma deficiência inicial. Depois, as safras aqui do Mercosul, que colaboram, nós, membros do Mercosul, um ajuda o outro quando há necessidade. Então, nós contamos com os demais países do Mercosul para suprir essa nossa carência e também a nossa própria lavoura também já vai começar a dar resposta em pouco tempo e a gente, em princípio, normaliza com esta importação. Eliseu Padilha também falou sobre o crédito aos fumicultores. Uma resolução do Banco Central passou a exigir a comprovação de que o produtor está reduzindo a produção de fumo e aumentando o cultivo de outras culturas para concessão de crédito rural por meio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Se nós queremos diversificação, nós temos que garantir a ele condições de buscar o financiamento para essa diversificação. vai ser um trator novo, vai ser um equipamento novo, vai ser uma semente nova, vai ser... ele terá que mudar a sua rotina e isso custa dinheiro. Padilha também falou sobre o encontro com o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, em que foi discutido o envio de recursos para os estados atingidos pela seca. A situação é de pré-calamidade e essa é uma responsabilidade que no primeiro momento é do governador, mas depois é de todos os brasileiros. Nós temos que ter compreensão da solidariedade nacional, onde nós temos dificuldade muito grande, que é o caso, falta água para o consumo humano, é algo que tem que haver, sim, uma preocupação e o presidente Michel Temer é muito sensível a isso. O comando da Força Aérea Brasileira falou hoje sobre o esquema de defesa aérea para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A Força Aérea Brasileira vai intensificar o esquema de defesa durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Coronel, como é que vai funcionar? Bem, nós estaremos guarnecendo todas as nossas posições 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, e essa atividade, na verdade, não funciona somente para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É a nossa rotina no dia a dia. Para o grande evento, nós estamos só em princípio. Nós temos várias aeronaves, um efetivo nosso desdobrado um pouquinho bem maior, para que a gente possa propiciar a maior segurança da população. Agora, nós estamos aqui na sala de decisão. O que é essa sala? Bem, essa sala de decisão, ela faz parte do condado, ela é do mais alto nível, onde aqui nós tomamos as decisões voltadas para a defesa aérea, no grande controle de todas as áreas do Brasil, não somente em Brasília ou por nós demais. Então, os controles são feitos pelos sindactas. E através dos sindactas, aqui na nossa sala em baixo, operacional, nós temos a parte da supervisão dessas ações. Essas ações, elas consistem em identificar se o que é a aeronave que há dentro dessas áreas que foi vindo. E a partir do momento que as aeronaves, elas não obedecem aquilo que foi determinado pela defesa aérea, essa sala de decisão, ela pode vir a tomar a aeronáutica, podendo ir até um tiro de detenção. Ok, obrigada, coronel. De Brasília, Natália Melo. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. TOL acaba de ver com a gente na televisão. TOL acaba de ver com a gente, aliás, está bom. TOL.